Vem aí, com vocês, Tops do Momento Ele não sai do quintal da vizinha, procurei tanto cadê meu peru Ele já se mandou, ele não está aqui, o meu peru só me dá trabalho Pra levantar tem que fazer bulu, aí eu chamo a mulherada Vem me ajudar pra eu pegar meu peru, bulu, 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 pega meu peru Bulu, 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 pega ele aí, bulu, 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 pega meu peru Bulu, 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 faz bulu pra mim O meu peru tem um papo grande, e o pescoço confio demais Quando eu empurro meu peru pra frente, o bicho doido ele só vem pra trás Bulu, 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 pega meu peru, bulu, 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 pega ele aí Bulu, 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 pega meu peru, bulu, 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 faz bulu pra mim Pega ele aí, bulu, 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 pega meu peru, bulu, 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 faz bulu pra mim É o título do P.K.D.S. Marril Eu tô querendo prender meu peru, ele não sai do quintal da vizinha Pra furetando cadê meu peru, ele já se mandou, ele não está aqui O meu peru só me dá trabalho Pra levantar tem que fazer bulu Aí eu chamo ele do Zê Estúdio Vem me ajudar pra eu pegar meu peru Bulu, 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 pega meu peru Bulu, 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 pega ele aí Bulu, 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 pega meu peru Bulu, 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 faz bulu pra mim Bulu, 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 pega meu peru Bulu, 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 pega ele aí Bulu, 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 pega meu peru Bulu, 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 faz bulu pra mim Top do momento na pegada Alô, Fernando Dedé Esse geseiro é estourado Fora a colinha, Deiane, abração Eles é estúdio, gravando tudo Ô, na praia de Salvador Dá pra novinha sentar Mas quando eu toco meu swing No balanço do mar Quando eu toco meu swing Na pressão mais gostosa Ô, até toca na água Senta, senta Ô, até toca na água Senta, senta Ô, até toca na água Senta, senta Ô, até toca na água Ô, senta novinha Senta a manhinha Balança os cabelos Ô, senta a manhinha Senta novinha Balança os cabelos e começa a sentar Ô, senta a manhinha Senta novinha Balança os cabelos e começa a sentar Lê o título nas teclas Esse é estourado, papai LZ Estúdio, gravando tudo Potência, meu patrão Alô, pedagesso Vendas e serviços Então, filha da Bahia Eu passei o Luciano Na praia de Salvador Na praia novinha Senta Ô, na praia de Salvador Na praia novinha Senta Mas quando o vadezinho toca No balanço do mar Quando eu toco esse swing No balanço do mar Ô, senta Senta Ou até toca na água Senta Senta Ou até toca na água Senta Senta Ou até toca na água Senta novinha Senta manhinha Balança os cabelos e começa a sentar Ô, senta novinha Senta manhinha Balança os cabelos e começa a sentar Ô, senta novinha Senta manhinha Balança os cabelos e começa a sentar Essa é a banda Top do momento na pegada Ele é o título do teclado O gordinho mais de pouco do Brasil Olha a pressão LZ Estúdio gravando tudo Alô Luciano, alô Diama do Bar Toda essa galera massa aí, abração de Valdizinho Alô Jaime, alô Joel, alô Ebrantes Salvador Bahia Valdizinho tá estarrado, hein Fala que eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho biscoito E esse é meu parceiro genival Porra do Barreiro, vai assim Assim vem, diz, diz, diz Rala, rala, biscoito na bolacha Rala, rala, biscoito na bolacha Rala, rala, biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Ele se rala, rala, biscoito na bolacha Rala, rala, biscoito na bolacha Abraçar meu irmãozinho Fernando O Valdor Barreiro, aquele abraço Eita, biscoito na bolacha Eita, biscoito na bolacha Eita, biscoito na bolacha Meu parceiro Reinaldo Silva Alô Dudu Ferraz Tá estorrado, hein Meu parceiro Diego A gente se encaixa, a gente tá namorando A gente se encaixa, a gente se encaixa Vem, 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 vem Baixinho, baixinho Tá estorrado, hein? Baixinho no vocal, coração total, véi Você vai ralando o biscoito na bolacha Abraçar mais uma vez, meu parceiro, Adelson Paredão Adelson Cabelereiro, é nó que o P-Drive e os varões já nos dizemos, irmão Eita, menino Alô, Genilson Alô, Clébson Abração, véi É Piser, é Piser Abraçar o parceiro Edmundo Vocal Os Imperadores do Piseiro Alô, João Castro Uh Abraçar meu irmãozinho Andrezinho Tamo junto com o lado, pai Eita, menino É isso aí, viu? Apoio total, Prefeitura Municipal de Araci Abraçar o parceiro Agnaldo Paredão O vaso do sítio novo é só estourado, é só estourado, é só estourado Bota pra descer, menino Piseiro é piseiro de samba de samba E a velhinha não tô solda, e de repente começo mexendo, e agora não quer mais parar Pra você que tá conectado Olha o pinicado da velha, olha o pinicado da velha, ela dança demais, ai mãe Olha o pinicado da velha, olha o pinicado da velha, ela dança demais, tá estourado Abraçar o parceiro Agnaldo Paredão 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 Pared Ela dança demais, olha só o piseiro dela Para o quebrado da verdade Para o pinicado da verdade Essa é a moda, essa é o piseiro Piseiro do momento, véi Todo mundo quebrando, todo mundo quebrando Todo mundo dançando Só você que tá em casa, hein? Essa é a live, tops do momento Olhando a guitarra, estou Passar o parceiro Laércio de Carvalho Eita, menino Ó Ela chegou na frente do paredão Cuidando na boquinha, ela descendo até o chão Ela chegou na frente do paredão Cuidando na boquinha, ela descendo até o chão Chega pra canalvinha, que eu vou ensinar pra você A dançador tá na tela que é pra você Chega pra canalvinha, que eu vou ensinar pra você Baixinho, 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 baixinho Rala, trela e quica Rala, mais novinha que gosta de descer, gosta de ralar Chegou teu momento, mãe, vai Chegou teu momento, mãe, vai Rala, trela e quica Rala, trela e quica Rala, mais na guitarra, botando pra emborrar Rala, alô Alô, meu parceiro Raul San Vamos abraçando Rala, trela e quica 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 Rala, essa é a banda, essa é o piseiro mais historra Rala, trela e quica Rala, trela e quica Rala, trela e quica Alô parceiro Genival, tamo junto cachorrão Tá estourado hein Alô barreiro Eita sonzão velho, abraça a galera moral aí Eita menino Alô Gilvão, meu primo estourado Essa é pra você velho Alô parceiro do lado vaqueiro O vaqueiro vai pra embaixo, tamo junto Eu tenho biscoito E ela tem a bolacha E eu tenho biscoito E ela tem a bolacha E quando se encontra novamente A gente se encaixa E quando se encontra A gente se encaixa A lá, a biscoito na bolacha A lá, a biscoito na bolacha A lá, a biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha A lá, a biscoito na bolacha Alá, ralando a na bolacha Alá, ralando Olha que eu tenho o biscoito E eu não tenho a bolacha E eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha Quando você encontra, a gente se encaixa Quando tá namorado, baixinho, 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 esquece Vem, vem, vem Alá, alá, biscoito na bolacha Alá, alá, biscoito na bolacha Passa o parceiro Rogério, de Santa Catarina é o fluxo Vem, 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 vem Alá, alá, biscoito na bolacha Alá, alá, biscoito na bolacha Alá, alá, biscoito na bolacha Vai enrolando o biscoito na bolacha Alá, 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 biscoito na bolacha Sai! O biscoito na bolacha Alá, 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 biscoito na bolacha Alô, Marini, é isso mesmo? Estourado Assistindo a nós, hein? Tá conectada O bração O bisseiro, bisseiro Destampa, destampa, destampa Alô, Gema do Bar Alô, Raiane E olha ela, olha ela Vida de papazinho Vida de papazinho Vida da favela Olha ela, espada do seu noção Toda a sua irmã Vida da papazinho Vida da favela Olha ela, espada do seu noção Vida da favela Ela bate o pulo Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e cantando vai descendo a canção Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dourado Dourado Mastelho Gelo Ali do Thiago Cabelereiro Abração, pai E olha ela Vida de papazinho Vida da favela E olha ela Vida de papazinho Vida da favela Olha ela E olha ela Vida de papazinho Vida da favela Olha ela Abraçar mais uma vez O parceiro Valdirinho Aquela pra esse menino Olha ela E olha ela Vida de papazinho Vida de papazinho Vem, vem, vem Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Valdirinho no vocal Pressão total, mãe Adelso Cabelereiro A melhor barbearia do Brasil O bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Alô, Genilce Cabelereiro Alô, Regis Alô, Rubeninho Turquiz Estorradinho É Essa é a banda Essa é o pisneiro, velho O cazão O cazão O cazão O parceiro A deus Vocalista da banda Novo Balança Os Gordinho Estorrados Sucesso Fizeira Red, velho Essa é pra vocês, faz quebrando, 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 quebrando Mas tá online, velho Tá raladinha, treme, treme, treme Tá raladinha, treme, treme, treme Música é o sul A história de alto Fizeira é o bom Na raladinha, treme, treme, treme Na raladinha, treme, treme, treme Vai, 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 vai Se chegar pra cá, venha dançar Levante junto, vou cortar a bota, não vou quebrar Chega pra cá, venha dançar As insta-class tá botando tudo na raladinha Na raladinha, treme, treme, treme Na raladinha, treme, treme, treme Na raladinha, treme, treme, treme Na raladinha, treme, treme Juro, beba a produção Leão parceiro, Thiago Cabeleve Bairro Tiracolo Juntos, meus irmãos Cristóvão, quebra a golação Juro, treme, treme, treme A raladinha, 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 treme, treme, treme Vem, 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 vem Você chega pra cá, venha dançar Valdir Gido, vou cortar a porta, tudo pra quebrar Vou chegar pra cá, venha dançar Valdir Gido, vou cortar a porta, tudo A raladinha, treme, treme, treme A raladinha, treme, treme, treme A raladinha, treme, treme A raladinha, treme, treme A raladinha, baixinho, 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 baixinho Raladinha, raladinha, tá raladinha Mais novinha, mais safada, que gosta de vencer, gosta de ralar Esse é o momento, raladinha Meu parceiro Doug, estou raro Tá raladinha, treme, 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 treme Tá raladinha, treme, treme, treme Olha na guitarra e está show Tá raladinha, treme, 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 treme Tá raladinha, treme, treme, treme Tá raladinha, abraçar mais uma vez meu parceiro Adelso Caberê É qualidade Agradeço cada um de vocês que compartilhar, beleza? É Olha bichão Piseiro descaradozinho aqui, velho E o Vaceclas? Deuvas, teclas? Deuvas... Tem que respeitar Alô família bonita, bem estouro, hein? Esse é meu tecladista mais estourado Danzinho teclas Vou pra novinha que meteu, vou vou pôr no chão Pra novinha que meteu, rambunhinha na garrafa Pra novinha que meteu, quer enganchar um pouquinho Vá, vá, vá Passa pra novinha que meteu, vou vou pôr no chão Pra novinha que meteu, raladinha na garrafa Agora eu quero ver Pra novinha na garrafa Você já está, pra dentro da cadeirinha que meteu, bá, bá, bá Monta na parede, vou vou na parede Vou vou na parede, vou vou na parede Rala bomboa na parede Vou vou na parede, vou vou na parede Vou vou na parede Vou vou na parede tomar na parede com os pibos, mamãe na parede com mão na parede com mão na parede, bagazinho teclas e restorando, брonão , bredonão na parede com mão na parede com mão na parede com mão na parede raou bravão na parede... A reference o Raman lavado aqui na frente e aquela brasa nºo Bombum na parede, bombum na parede, bombum na parede Erral! Bombum na parede Estourou! Estourou U� P��adas é o Sun Bombum na parede, bombo na parede rala, bombum na parede Balbo da parede, bombum na parede Ricón Pra você que tá em casa, como é que tá? Esse é o piseiro, esse é o momento Tira o sofá da sala, vem dançar com nós Eita, piseiro, bunda, não Marbearia, cortes, estilos, isso é moral Tira o dinheiro, tá bem lindo Bora velho, vem chegar pra cá, vem Chega pra cá, tá botando para as caras Chega pra cá, chega pra cá Rodizinho no vocal, tá botando pra quebrar Chega pra cá, chega pra cá Rodizinho no vocal, tá botando pra quebrar Chega pra cá, chega pra cá Vem, 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 vem Nós toca a pintadinha, alto e vandeirão Faz o vento vai nascendo na frente do paredão Nós tá com o piseiro, vando ali Vem, vem Deve ser chegar pra cá, chega pra cá Rodizinho no vocal, tá botando pra quebrar Chega pra cá, chega pra cá Rodizinho no vocal, tá botando pra quebrar Chega pra cá, vem Deve ser chegar pra cá, chega pra cá Rodizinho no vocal, tá botando pra quebrar Chega pra cá, vem, vem, vem Nós toca a pintadinha, alto e vandeirão Faz o vento vai nascendo na frente do paredão Nós tá com o piseiro, vando ali Vem, 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 vem Pisa lá no rabo da gata Pisa lá no rabo da gata Tá estarrado hein Pisa lá no rabo da gata Pisa lá no rabo da gata Meu parceiro DJ Raio tu pisou no rabo da gata aí ó Pula lá Sola menino Foi no porrola no interior Estourou, estourou, estourou E ela se lascou Foi no porrola no interior Foi no porrola na gata que ela se dista crua sem querer Eu dei uma passada e pisei no rabo da gata Ela se lascou Ela no interior Foi no porrola na gata que ela se dista crua sem querer Eu dei uma passada e ela se lascou, se lascou, se lascou Foi no porrola no interior Foi no porrola na gata que ela se dista crua sem querer Onde se pisar no rabo da gata Pisa lá no rabo da gata Ele se pisa, não pisa, não pisa Não pisa, não pisa, não pisa Ela não é o meu lugar Pisa lá no ar, o meu lugar Pisa lá no ar, o meu lugar Pisa lá no ar, o meu lugar Ele se pisa, não pisa, não pisa Filhazinho, décadas, mostra pra quem tu vê Valeu, 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 gente Vamos fazer mais uma daqui Que a gente tá ficando por aqui, beleza? Ficaram cada um de vocês Que vem nos abraçar O maturrato, mulher, maturrato É um piseiro quando apanhou da mulher O maturrato, mulher, maturrato Ela me batia, tô fazendo cavalo O maturrato, mulher, maturrato É um piseiro quando apanhou da mulher Mas maturrato, mulher, ela me batia Tô fazendo cavalo Quequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque É pisseiro, é pisseiro, é pisseiro O pisseiro do momento tá aqui, velho Tô pra menino Parceiro Doug Tamo junto, fechadão, meu irmão Alô, Genival Valeu, cada um de vocês que tá como é que tá, doce Alô, Andy Alô, Leninha Vem Vou inventar de bebê do cabaré Onde a noite esconde tudo é mulher Amiga dela viu, ela não me falou Pô, véi Vou inventar de bebê do cabaré Onde a noite esconde tudo é mulher Amiga dela viu, ela não me falou Pisseiro do momento tá pegando Pô, pô Vou inventar de bebê do cabaré Onde a noite esconde tudo é mulher Amiga dela Tô em Aracinha que é bom demais Vem, vem, vem E as vezes eu tô escutando E eu gritando Eu apanhando Ela me batia as vezes eu tô escutando E eu grito na coreografia Mato rato, mulher Mato rato É um pulseiro Quando a fuma da mulher Mato rato, mulher Ela me batia Tô fazendo cabaré Mato rato, mulher Mato rato É um pulseiro Quando a fuma da mulher Mato rato, mulher Ela me batia Baixinho, baixinho, baixinho Era feia comendo e me tanto rato Era feia comendo e me tanto rato Uida na guitarra, tá estarrado Venha, venha, venha Que 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 o que 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 eu Era feia comendo e me tanto rato Que 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 eu que 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 é É o pulseiro É o pulseiro Valeu, valeu minha galera moral Obrigado vocês que estão conectados Obrigado meu Senhor Deus Obrigado meu pai Obrigado de coração Põe eu bichão Esse é o Guiseiro Cortes do momento LZ Estúdio Parceiro Diego tamo juntinho Cortes estilo Parceiro Raílson O velho tem que respeitar esse menino Abastar mais uma vez a barbearia Adelson e equipe Alô Genilson Alô meu parceiro Adelson Paredão É nóis na fita E os barões onde quiser pai Bora fazer a saideira aqui Pra vocês que tá em casa Obrigado a todos vocês que está conectado Não importa a quantidade, beleza? Obrigado de coração Sou grato ao meu Senhor Deus por tudo isso Alô meu parceiro Andrezinho Alô Anny Alô meu parceiro Galego Alô da Dilda Alô Cassiel Toda essa galera moral por volta na água do campo Vocês são foda, beleza? Obrigado de coração